O que é que tá escrito aí? Andreassa Andreassa? Aonde que tá escrito Andreassa? Quero ver? Andreassa Mostra aí pro pai onde que tá escrito Andreassa E onde é que tá o salgadinho? Mostra pra mim onde é que tá o salgadinho que tu gosta Como é que é o nome daquele salgadinho? Aqui, salgadinho É, o salgadinho Onde tá o Nescau? Então mostra pro pai onde é que tá o Nescau Esse é o Nescau? E o iogurte? Aonde que tem o iogurte? Vamos ver aqui, ó Aonde que tá? Onde tá o iogurte? Esse sim, onde é que tem mais? Tem mais iogurte Esse é da Noninho? Da Noninho Da Noninho E esse aqui, o que que é? É uma Coca-Cola Uma Coca-Cola? É? Vamos ver aqui, esse aqui o que que é? Aqui, ó O pai vai te mostrar aqui, ó O que que é esse aqui? É cachorro Deixa eu ver É um cachorro mesmo E esse aqui, o que que é? É uma cadeira Uma cadeira Uma cadeira Pra gente Pra gente Pra gente sentar E esse aqui, o que que é? É um chinelo Um chinelo? Um chinelo? Dizem, eu sou inteligente, pai Não, mãe, não O que que é esse aí? É maionese Maionese? E esse aqui, o que que é? É vassoura Vassoura? E esse aqui? Creme O creme? É um creme mesmo, cara E esse aqui, o que que é? É um suco? É Viu? Como é que tu sabe? Vamos ver o outro Vamos ver se tu sabe também o outro aqui O que que é esse aqui? É uma cova de dente Escova de dente? É mesmo, cara Tu é inteligente, né? E esse aqui, o que que é? É uma cova de dente Ah, uma fralda pra limpar o neném? Sim Pra mudar a bunda? Sim, pra mudar a bunda É? É Que bom Pra escovar o dente Esse aí também? E esse aqui, o que que é? Uma fralda pra mãe Fralda pra mãe Como é que tu sabe que é a fralda da mãe? Isso aqui Isso aqui E esse aqui, o que que é? É carraço É? Ser? Cerveja Como é que tu sabe que é cerveja? É cerveja Cerveja? É Cerveja Vai tomar cerveja E eu tô Com o papai E ele come uma bala Quando tu vai lá onde? Lá no Germano? É? E quem que corta o cabelo do neném? O Renato O Renato? É, né? Eu fiquei Um palhaço Tu ficou um palhaço, sim Tu ficou parecido com quem? Com o Maurício Com o Maurício? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui gostoso? É? É? Hummm Chocolate É chocolate, pai É, ó E esse aqui? Ó Suco Hummm Suco o que? Suco pra tomar Suco pra tomar Suco pra tomar, mas é um tangue E esse aqui? E esse daqui o que é? Uma bolacha As bolachas? Ih, como tu sabe? E o meu bolacha? É? Pra eu comer Pra tu comer? Sim Tudo Tudo E os outros Sim E o que que é isso aqui? É Olha, olha bem E o meu bolacha O que é isso aqui? Lá no potinho, ó O que que é aquilo lá? É lá E? 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 Cá 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 Salgatinho Tem um salgadinho pra mim Viu? Aqui, me diz uma coisa O que que tá escrito aqui? A Andreassa A Andreassa, viu? E essa aqui? Quem que é essa aqui? É menina Uma menina? E essa aqui? É a tia É a tia? Mas tu é inteligente